Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Ana Lubardi e eu sou o Dudu Uzi e nós vamos passar no programa da Dani Pink Mind Show na Ré de Vida a uma hora, gente. Assistam lá, hein? E qual que é o ritmo hoje? Rock é metal! Beijo, gente! Assistam, hein? Assistam, hein? Beijão!